Bem-vindos, Nerd e os fãs de jogos, eu sou o Obro e estou aqui para falar hoje para vocês sobre a minha build de Destroyer. É a classe que eu estou jogando desde que eu comecei o jogo, a minha primeira classe, eu acho que eu acertei em cheio, porque é a minha cara, uma classe de dano corpo a corpo, ela é muito lenta em questão de mobilidade, em questão de velocidade de ataque, mas ela tem diversas imunidades a controle e uma capacidade absurda de causar derrubamentos, de derrubar, de levantar, de puxar, empurrar os alvos e também de causar atordoamento. Além de ter duas supremas maravilhosas, o Destroyer é uma classe que eu recomendo para todo mundo que está começando a jogar Lost Ark e que tem dúvidas sobre o seu ping alto e eu vou explicar porquê. Tudo bem? A princípio eu tenho aqui as minhas habilidades, eu vou explicar o porquê de cada uma, na descrição tem um link para todas elas. Ainda falta um pontinho de skill aqui que eu estou upando, eu vou colocar a Dreadnought no 7 e colocar mais dano aqui, tá? No momento ela está no 6, então eu perco 40% do dano do Dreadnought. É ruim, mas não é tão assim absurdo, tá? Então show de bola, vamos lá. Jumping Smash, habilidade extremamente necessária, é um super gap closer no PVP. Como o Destroyer é uma classe muito pesada e sem mobilidade, não precisa nem dizer que os inimigos vão tentar te kitear, correr de você enquanto te batem. Então você precisa ter habilidades para chegar neles e principalmente chegar chegando. Então Jump Smash com essa Tripod aqui, que você pode conferir na descrição com detalhes, ela tanto acerta vários hits, assim que ela chega no alvo ela acerta vários hits e quando cai ainda acerta um atordoamento. Então ela faz isso aqui, já atordoa, não atordoa, já acerta um derrubamento. E aí derrubando o adversário fica tudo mais tranquilo. Jump Smash causa um dano bom, mais 100% de dano ali na terceira Tripod. Deve dar uns 2 mil, 3 mil de dano e ainda derruba. Ele é imune stagger e tem um range de mais 2 metros ali na Tripod, ele já pega longe, né? Se você ver aqui, ó. E a área dessa pancada, não tem nem discussão. Jump Smash vai ser usado em 10 em cada 10 builds de Destroyer, ok? A segunda habilidade é o Power Shoulder, que é essa investida e aí no final da investida com o atordoamento em 360 graus. É um dos atordoamentos mais fortes do jogo, 4 segundos. É uma habilidade em dois tempos, então nem sempre é fácil de acertar esse atordoamento. Às vezes os inimigos já estão do lado e você só quer fazer isso, mas demora um pouquinho porque ele dá primeiro a investida. Mas tem um cooldown baixo, 12 segundos, bem baixo, bem tranquilinho. E, cara, atordoamento de 4 segundos é uma brincadeira, uma brincadeira. O adversário não pode fazer absolutamente nada. A terceira habilidade é o Endure Pain. É a última habilidade que você pega no level 50 de Destroyer. E, basicamente, você dá aqui 5.700 de dano em área. E é uma área grande, eu ainda coloquei aqui um Tripod pra ela pegar bem longinho. E esse escudinho te confere imunidade a Staggers, tá? Você ainda toma derrubadas, mas imunidade a Staggers durante 5 segundos e uma redução de dano de 31%. É bem interessante. Eu uso também o Endure Pain com o Tripod de Anti-Gravity. Porque aí, quando eu grito, eu recebo aqui 30% do meu Life como escudo por 30 segundos. É bem interessante. Gravity Force é o seguinte. Quando eu construí essa minha build, eu usei pontos de skill demais. Eu usei talentos demais. Então, Gravity Force... Eu abri mão de uma habilidade de level 7. Pra ter 5 habilidades de level 10, eu abri mão de uma habilidade de level 7 e eu uso Gravity Force nível 1 mesmo. Qual a utilidade dela? Pegar engraçadinhos de longe. Veja o range dessa habilidade. Ela é muito absurda. E a utilidade dela não é dar dano. Não é... É pegar mesmo de longe e trazer pra perto. Ela é uma habilidade que traz displacement, tá vendo? É uma habilidade que tem super armor. É imune a Staggers. E ela consegue puxar os alvos pra mim. Como já dissemos, né? Os adversários vão tentar correr do Destroyer. E essa é uma habilidade que, mesmo no level 1, é extremamente útil pra buscar o seu alvo. Olha só. No final da animação, vocês puderam ver que os hits iniciais nem pegaram, mas o final pegou e puxou pra mim. E aí eu posso continuar a minha agressão de diversas formas. Puxa pra mim e eu vou pra cima. Com uma martelada, enfim. Já derrubei. E aí a gente tá safe pra continuar atacando. Dreadnought é uma habilidade com cooldown extremamente baixo. Ela tem super armor. Não só super armor. Ela tem tenacidade. Que me deixa imuniar tudo. E ela bate duas vezes. Ou seja, tem um rangezinho. Se você pensar bem, eu saí daqui do meio. Bati duas vezes. Eu caio pra frente. Então é uma habilidade interessante. Às vezes ela acerta dois alvos. Você tem tempo de ficar no ar. Com tenacidade é difícil de ser interrompido. A não ser que você tome um atordoamento. Então é uma habilidade extremamente boa pro PVP. Quando eu falo PVP, é um PVP mais focado em 3 contra 3. Habilidade PVP de 1x1. Tem um pouquinho de habilidades que a gente poderia mexer pra ficar mais focado. Mas no momento isso aqui é muito, muito bom e versátil. E aí as habilidades roxas, que são as habilidades de liberação. Não preciso falar sobre o Destroyer que assim que a gente acerta uma habilidade azul, a gente ganha um Core. E esse Core, quando a gente solta uma habilidade roxa, tanto ela dá mais dano pra habilidade roxa. Então 10, 25 e 45% de dano. E gera escudo. 10, 20 e 30% de escudo da vida máxima. O primeiro é o Earth Eater. Com tenacidade. Então não precisa nem dizer. Vocês já viram todo o Destroyer usar isso aqui na arena. Tenacidade significa que ele só é interrompido por atordoamento. Dá um dano legal. E dá um stagger em área. Os hitzinhos. Não empurra, não derruba, mas fica acertando o hitzinho em área. Tô, 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 tô. Isso aí pode prender dois, três adversários enquanto o seu time, sim, se organiza, se recupera pra bater neles. É uma habilidade muito legal. O Seismic Hammer, também conhecido como Paredinha ou Espanta Bolinho. Muito bom. Causa derrubamento. É um dos maiores danos do Destroyer. E dependendo do que você colocar aqui, ela pode ser customizada. Pode ir mais longe, ir mais perto, enfim. É muito preferência do usuário. Tem tenacidade. Então você não consegue interromper o Seismic Hammer. Ela é uma ótima habilidade de Wake Up. Se você tá sendo derrubado, se você tá sendo controlado. E aí você tem condições de usar o seu dash, né? Ou o seu levantamento. Pra, aí sim, escapar da habilidade e bater isso aqui. É interessante porque não pode ser interrompida. E ao mesmo tempo você isola os personagens, consegue derrubados, enfim. Que parece bem mais... Ela é bem mais interessante como revide do que quando o adversário está sob seu controle. E o Perfect Swing é a minha habilidade principal de dano. Single Target. Ela dá um dano absurdo, principalmente quando eu percebo que o adversário já usou o dash dele. Não tem como sair daquela sequência de golpes. E aí a gente, por exemplo, aplica um derrubamento. A sequência é acertar o Perfect Swing. O Perfect Swing no PVP a gente usa a Tripod Massacre Time, que é a última, pra ganhar um pouquinho de range aqui. E pra ela não se tornar uma habilidade de ficar segurando, de ficar acumulando. Porque o PVP é muito rápido se você ficar acumulando habilidade. O adversário simplesmente vai sair de lá e vai ignorar qualquer tipo de iniciativa, de ofensividade que você tem. Ok? Quaisquer perguntas, estou disponível em twitch.tv barra joguecomoogro ou ogro.live Pode escrever aí nos comentários que eu respondo a todos. Deixa o like, compartilhe. Um grande beijo do Ogro e até a próxima. Tchau, tchau.